GAP do 24º Batalhão é mais uma situação de roubo aqui na região metropolitana. Aqui tem um indivíduo detido, transtornado, chutando, tentando quebrar o camburão da guarnição. Ali tem mais um detido. Acontece que esses dois indivíduos acabaram roubando duas pessoas, duas mulheres. Elas tinham acabado de descer do ônibus. Mãe e filha trabalharam o dia todo. Desceram do ônibus e foram abordadas por esses dois indivíduos de moto. Um cordão de ouro e também celulares foram levados. Segundo informações, a vítima, que não recuperou ainda o celular, ela pagou a primeira parcela deste celular. Você veja só que situação. E ele está aqui, transtornado, e agora pede pela mãe, né? Gritando a mãe, manhê, manhê, mas está aí, completamente transtornado. A vítima reconheceu ele. Como é que é, cara? Que rapaz, está viajando e fala que eu sou criminoso. Você não é? Não, rapaz. Você tem que respeitar o troco. Você não é criminoso? Não, eu sou o quê? Agora, como que a vítima te reconheceu? Reconheceu do quê? A policial jogou o fragante de mim e ela coagiu. A vítima falou que eu, rapaz, eu estava lá bebendo depois do serviço lá. Mas por que você está nervoso desse jeito, então, cara? O policial jogou o espreito de pimenta aqui em mim e eu estou fechado aqui. Não, mas aí você está errado de quebrar o negócio aí, cara. Aqui, rapaz, vai jogar o espreito de pimenta em mim e pode? Não, mas aí você não pode quebrar que fica pior para você, cara. Tem que abrir aqui, rapaz. Tem que abrir, já chegou no verdão aqui já. Tem que colocar um na série, cara. Mas você está aí, está com o ar-condicionado ligado. Você quebrar é pior, cara. Vai sair fora, rapaz. E aí, rapaz? Você é covarde igual o policial também, rapaz. Agora eu tenho culpa da sua vida brava? Você está falando que eu sou bandido também. Aí, agora eu tenho culpa da vida brava dele, né? Mas está ali, o outro está aqui mais de boa, está mais tranquilo. Vou trocar ideia com você aqui, cara. Te dar a oportunidade de você se defender. O teu amigo está muito nervoso, cara. Quebrando a viatura. Vai adiantar o quê? Não, vai adiantar o quê ele quebrar a viatura? Vai adiantar nada, não. Deixa, deixa. Ó, se a polícia não é certa, vai lá no posto São Mateus, puxa o horário do roubo. Puxa certinho, o negócio estava trabalhando, consertando lona. Se a polícia é justa, manda ir lá puxar. Posto São Mateus, certinho. Aí é o seguinte, aí vai ser repassado para a polícia civil e eles vão investigar. Aí se vocês não devem, vai ficar... Ladrão dá tiro na viatura, tem medo. Tem medo, ladrão. Agora está aqui, pega qualquer um b**** igual a nós, que não tem b**** nenhuma. Aí é fácil bater, quebrar no pau, falar que vai matar, vai dizer o quê. É fácil mesmo. Ameaçar, é fácil. É fácil. Minha irmã é advogada, ela está aí. Olha aí, ó. Ó, não precisa disso, né, gente? Que situação complicada. Mas está aí, esse é o trabalho da polícia militar, o GAP, do 24º Batalhão. Olha só, vou conversar com uma das vítimas, que estava você e a sua mãe, né? Como foi que aconteceu? Desceram do ônibus, já foram abordadas? Então, é... Após que nós descemos do ônibus, ali na rotatória, ali do sentido, vai para o rumo do Pedra, a Avenida das Torres. Aí, nós pegamos a rua de chão do Nova Esperança, nós estávamos indo para a casa da minha mãe, da minha outra mãe. Quando descemos a rua, veio o motoqueiro e eu achei que era até uma brincadeira, achei que era até um conhecido meu, né? Eu não acreditei, ele falou assim, passa o celular, falou já direto para a minha mãe e olha para frente, falou assim para a minha mãe. Aí, ele pediu o meu celular também, aquele que está ali no canto, ali. Falou assim, passa o celular. Aí, o outro que estava na moto, que é o outro grandão lá, o Valentão, falou assim, passa o celular, senão eu vou atirar, senão eu vou atirar. Só ameaçou, só. Aí, quando eu ia sair, ele mandou eu voltar e pegou, puxou, ele perguntou assim para mim, assim, essa corrente sua aí é ouro? Aí, mesmo antes de eu responder, eu ia falar que não. Aí, eles pegaram e puxaram a minha corrente do pescoço, a minha pulseira também, o meu cordãozinho também, e levaram o meu carregador portátil, o meu celular, levaram embora e mandou eu correr. E eu não tive, eu parado, não tive reação. Agora, vocês reconheceram ele? Sim, eu reconheci ele por causa da roupa e os olhos dele, eles estavam de capacete. E eu, do jeitinho, é ele sim. Agora, eu percebi que tua mãe está bem apavorada, bastante apavorada. Minha mãe está, está. Já tinham passado por isso? Era a primeira vez. Agora, um outro detalhe, moça. Tua mãe falou aqui para a gente, ela comprou agora o celular recentemente, pagou, vai pagar a primeira prestação. É a primeira, ah, é a primeira prestação que ela vai pagar ainda, vai vencer já, moço, já vai vencer esse celular aí. O que fica o sentimento? Ah, é triste demais, aí vem uma mãe lá do cafundel do judo e falar com... Vem defender. Vem defender que é trabalhador. Onde que você é trabalhador, moço? Com várias passagens. Com várias passagens, eu, eu, um dia, se caso meu pai um dia achar, não empreender, sei lá, eu posso ter certeza, sei lá, vai pro pau. Com várias passagens, eu, 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 eu.